Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um vídeo que eu assisti ontem durante a live lá na Nimo TV, a primeira live do ano nimo.tv barra louco Baltar se você ainda não me segue, segue lá, lá a gente bate papo faz react, faz série de jogos single player de vez em quando eu jogo lá com os membros do canal as lives são bem maneiras, tá dando bastante gente ontem na primeira live do ano a galera pediu pra que eu assistisse dois vídeos que eu tinha começado a assistir um pedacinho dos dois porque eles apareceram pra mim no Twitter um foi o vídeo da retrospectiva musical do Felipe Castanhari e foi esse vídeo que me deixou puto da vida, puto da vida e o outro vídeo foi o vídeo da retrospectiva musical do inutilismo, parece que eles trabalharam juntos ali né o pessoal pediu pra que eu assistisse quando apareceu no Twitter pra mim eu assisti 15 segundos ali do vídeo do inutilismo coloquei, sei que ele é um cara que tem um talento absurdo o cara toca pra caralho, bateria, baixa, canta pra caralho, absurdo e eu fui assistir o vídeo dele e ele tava cantando um funk lá horroroso, horroroso, deprimente que não mereceria ser mencionado por todo o mal que faz pra sociedade em geral e eu até postei isso lá no Twitter falei, porra, aí o pessoal veio falar assim pô, Marbalta, esse foi o hit do ano isso aí não é culpa dele se foi hit do ano e ignora né, ignora uma porra de um funk esdrúxulo foda-se, esse é o trabalho do cara quanto a esse vídeo do inutilismo é só isso que eu tenho a falar mas aí a gente foi pro vídeo do Castanhari a galera pediu muito pra que eu assistisse o vídeo do Castanhari que eu também tinha colocado pra assistir assisti, sei lá, 30 segundos do vídeo e fechei na parte onde eles diz o Lázaro, o assassino Lázaro matou um show ele virou um ridículo né e ao longo do vídeo, tem várias coisinhas ali que eu não concordo mas no final do vídeo a galera que tava na live e viu a reação a minha reação eu fiquei realmente muito puto e acabei até me exaltando falando coisas que não devia nesse vídeo aqui eu vou tentar medir minhas palavras parça porque eu não quero problema pra mim mas eu quero colocar o meu ponto de vista nesse vídeo do Castanhari no final do vídeo ele coloca lá as pessoas que nos deixaram no ano de 2021 muita gente famosa que morreu por conta do Covid a gente sabe que foi foda mais de 600 mil mortos eu perdi pessoas da minha família também só que o que eu achei estranho ali é que tinha lá vítimas do Jacarezinho vítimas do Jacarezinho pra quem não sabe o que o Castanhari tava se referindo foi aconteceu uma operação policial no Jacarezinho aqui do Rio de Janeiro uma operação policial que chega num lugar pra prender 21 pessoas prende 6 e deixa 25 mortos precisa ser olhada de perto conseguiu o feito macabro de ser a operação mais letal da história do Rio de Janeiro moradores do Jacarezinho a zona norte onde aconteceu essa ação desastrada pra dizer o mínimo trágica da polícia não foram ali a um protesto quem vai explicar pra gente é a Raquel Amorim Raquel 25 mortos um policial e o discurso da polícia é que tava todo mundo fortemente armado aparentemente estavam muito armados mas não sabiam atirar né porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado mas morreram todos esses onde a polícia matou salvo engano mais de 20 pessoas eu acho e essa operação aconteceu porque um dia antes mataram um policial na favela do Jacarezinho Jacarezinho é um lugar extremamente perigoso aqui no Rio de Janeiro eu quando trabalhava no centro da cidade pegava um ônibus pra ir pro trabalho a empresa pagava aquele ônibus pra mim aqueles ônibus com ar-condicionado só que eu parei de ir nesse ônibus porque no trajeto quando tava engarrafado ali e sempre tava engarrafado ali no Jacarezinho os cracudos ficavam batendo no ônibus era uma coisa horrível e sem contar ali que é um lugar onde o poder do estado não chega né então aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro um policial foi assassinado no Jacarezinho e depois a polícia foi lá no dia seguinte e matou uma porrada de gente né matou um monte de gente ninguém tá defendendo aqui que a polícia chegue no lugar e mate uma porrada de gente né eu tenho minhas posições aqui a respeito a essa guerra de drogas pra mim a polícia vai lá e mata bandido pra caralho o bandido mata a polícia e tá sempre ali enquanto isso o maconheiro tá só usando tranquilo né pra mim quer fuder o favelado que tá vendendo quer fuder o policial que tá morrendo que tá matando também então vão fuder também o maconheiro playboy lá que vai lá na favela comprar droga prende o filha da puta também que aí você começa a amenizar ou então larga de mão né ou então larga de mão ou prende o filha da puta também ou faz ele sofrer as consequências também porque ele que tá financiando essa merda então o policial tava lá mataram o policial a polícia foi lá e matou todo mundo e o Felipe Castanhari fez uma homenagem pra ele aos 25 supostamente bandidos que estavam lá na favela de Jacarezinho coisa boa não estavam fazendo provavelmente estavam com vagabundo lá com traficante provavelmente alguns estavam com arma não sei como é que foi não posso falar mas também não tenho a mínima pena disso e vocês vão entender porquê o Castanhari ele não botou nenhuma homenagem pro policial que morreu o policial André Frias ele tinha 48 anos eu tenho muitos amigos policiais aqui no Rio de Janeiro a galera que joga futebol comigo muita gente que cresceu comigo virou polícia conheço policiais que morreram e morreram em operação morreram em emboscada o cara que dublava o Harry Potter cresceu lá com meu primo policial morreu na favela emboscado e esse policial ele tinha um enteado de 10 anos que era como se fosse o pai dele e deixou uma esposa também e deixou a mãe que tinha sofrido um AVC e vivia na cama ele era o tutor da mãe dela esse policial foi assassinado a sangue frio lá no Jacarezinho e o Castanhari não fez nenhuma homenagem pra ele e no vídeo dele estavam lá as vítimas do Jacarezinho um maluquinho assim com uma mãozinha assim de paz e tal e isso me deixou pudo porque me lembrou uma coisa que aconteceu na minha vida que mudou a vida da minha família completamente completamente eu tinha uma prima que cresceu comigo Raiane ela era o xodó da família a minha família a família dos meus tios sempre foram muito próximos sempre foi muito próximo meus primos foram criados dentro da minha casa com os mesmos amigos que eu assim como minha prima só que quando ela começou a ficar um pouco mais velha ela começou a ir pra ficar mais na casa dos pais final de semana e tal porque ela começou a ter umas amizades né e vai misturando tudo né a escola o lugar onde estuda as amizades o tipo de música que ouve o funk xexelento que o que o Leitirismo botou no vídeo dele e aí você de repente você tá com uma galera você vai num baile aí você conhece um vagabundo né então ela começou a se meter com esse tipo de coisa com 18 anos de idade e com 19 anos ela foi assassinada minha prima foi levada de dentro de casa pra favela né e bateram nela quebraram todos os ossos do corpo dela como o meu tio meus primos foram nascidos e criados ali muita gente no morro assistiu e falaram pros meus primos pro meu tio que ela ficou gritando a minha tia implorando pra viver até que um cara chegou um traficante chegou e tum matou ela acabou com a brincadeira né chegou ali e matou a minha prima aos 19 anos de idade e esse traficante no início do ano de 2012 né isso aconteceu no final de 2012 no início do ano e um amigo meu me mostrou na pós uma foto de um bandido que a gente recebia muita coisa assim pro whatsapp né whatsapp tal tem muita coisa que eu quero falar sobre o whatsapp também eu recebi meu amigo me mostrou uma foto de um cara todo com a arma assim na mão com a arma personalizada com a roupa de 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 tática né de guerra e o caralho e tinha sido noticiado né o que ele me mostrou foi isso traficante tira foto bota na internet e é preso e eu espalhei aquilo ali pra todo mundo falei olha que idiota olha que idiota o idiota é traficante né bandido matador de polícia era eu não vou falar o nome do cara né era o terror dos polícias nome do cara cor de nome do cara eu espalhei aquilo ali pra todo mundo rindo no trabalho entre os meus amigos falei olha que idiota cara olha que idiota e uma vez eu tava conversando com o meu primo aqui aí meu primo falou assim não o morro lá não tá mais assim e tal a gente não não sabe mais os caras que tão lá porque depois que fizeram as UPP os caras vários bandidos migraram de morro e UPP que é uma ideia idiota né de quem nunca jogou Warcraft na vida mas fizeram aqui no Rio de Janeiro né bota uma base da polícia lá com quatro policiais no meio da favela pra tomar tiro de traficante e quando eu tava conversando com o meu primo ele falou assim pô tu sabe quem é o fulano de tal eu falei sei aquele idiota que a polícia prendeu né ela falou assim não a polícia não prendeu não saiu uma matéria no jornal dizendo que prendeu só que ele não tinha sido preso era mentira e foi ele que matou a minha irmã e naquela hora ali eu fiquei assim caralho me deu uma uma parada assim cara eu falei assim caralho será que será que por eu ter espalhado tanto por eu ter zoado tanto por eu ter rido tanto da idiotice de um cara daquele ali é não sei não sei mas isso foi uma punição pra mim porque foi exatamente ele e a polícia fez várias operações no morro não prendeu não prendeu ninguém quem foi preso foi inocentado e muito tempo depois eu acho que 2016 alguma coisa assim a polícia conseguiu encontrar esse cara e a polícia matou ele ele reagiu e a polícia matou esse cara durante esses anos que aconteceu isso com a minha prima que era o xodó da família não só da minha da família inteira cara eu senti assim um ódio durante muito tempo cara de eu olhar no espelho assim e sentir ódio sem saber o que fazer porque eu sabia que a polícia não podia fazer nada eu não podia fazer nada vi a vida dos meus tios se despedaçar e dos meus primos também por conta disso por conta de uma coisinha uma pequena coisinha que foi levando né conheceu uma amiga que não prestava né pegou um cara que não prestava o funk a favela o baile que a branquitude se amarra adora defender e por conta disso né por conta disso pelo menos a minha família toda né e os médicos atribuem a isso a a minha tia que era como se fosse uma segunda mãe pra mim ela ela desenvolveu um câncer no seio só que ela ficou muito tempo vivendo no foda-se ela falou assim já fiz tudo já criei meus filhos não quero mais saber de nada não vou me cuidar e não tô nem aí pra porra nenhuma a doença apareceu e ela depois de que aconteceu isso com a minha prima ela mudou completamente né ela morou aqui em casa durante muito tempo todo o tratamento de câncer que ela fez ela fez morando aqui em casa então esses últimos anos foram muito difíceis pra mim por conta disso parou muita zoeira que tinha aqui no canal a galera sentiu o clima pesado nas lives e não teve como salvar minha tia minha tia operou o câncer foi pro cérebro e todos os médicos né e a gente atribui tudo isso né a dor que ela teve né de perder uma filha que também era tudo pra ela e quando eu vejo o Castanhari defender bandido bandido na favela que não fizeram só isso com a minha prima não quantas e quantas e quantas vezes eu recebi bandido torturando menina estuprando torturando e matando no celular eu não assistia os vídeos porque aquilo ali machucava minha alma mas eu recebia abria e falava assim caralho eu não acredito nisso aqui e as pessoas que recebiam também via caralho doideira porra adorava ver gente morta no celular tudo vindo de dentro de favela não é só aqui no Rio de Janeiro não não é só aqui dentro do Rio de Janeiro não tinha um amigo que morava no Jacaré que ele já me contou coisas cara absurdas de lá absurdas absurdas e e também outros amigos moravam na mangueira e tal os caras contavam cada coisa cara que você ficava assim de boca aberta aí você vê o Castanhari né playboy 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 né que eu aqui no Rio de Janeiro eu sou considerado playboy nunca entrei numa favela na minha vida e nunca vou entrar não perdi nada na favela né sei que ali mora muita gente de bem conheço muita gente que mora na favela né não conheci nenhum bandido né conheço muita gente que mora na favela pessoas que trabalharam comigo e tal mas os caras sempre contaram as dificuldades e sempre contaram não é pra confiar em bandido não tem gente boa naquele meio ali se metendo com essa porra tráfico morte os caras matam estupram e o Castanhari botou lá tô dizendo que a polícia não não possa ter matado inocente não não sei não sei né não sei mas a polícia sabe muito bem o que faz sabe muito bem quem é quem então os caras foram lá certo e sabiam o que eles estavam fazendo né se você pega as entrevistas do Rodrigo Pimentel que era comandante do BOP dá uma olhada nas entrevistas dele e vê o que ele fala sobre as favelas aqui no Rio então o Castanhari defendendo aquilo ali né colocando ali romantizando né o que aconteceu né sem mencionar também o policial que foi morto né sem mencionar a viúva sem mencionar o enteado sem mencionar os outros tantos policiais que morrem aqui no Rio de Janeiro né e muitas vezes morre gente inocente também de bala perdida e o caralho por quê? porque o playboy tá lá comprando a droguinha dele tá tranquilo leva pra faculdade trafica na faculdade né tá tudo certo com o playboy tá tudo certo e eu lembrei desses caras que fizeram isso com a minha prima porque esses caras são a mesma coisa dos caras do jacaré são a mesma coisa dos caras de outros morros são a mesma coisa dos caras que estão em outros lugares aí pelo Brasil fazendo o que? roubando matando estuprando traficando né coagindo as pessoas né eu conheço uma menina que a família dela teve que sair de dentro da favela sabe por quê? porque o bandido se apaixonou por ela se apaixonou o cara se apaixonou e o cara foi na casa dela falar com o pai dela que ele ia namorar a filha dela a filha dele e o que o cara fez? fugiu fugiu largou tudo pra lá fugiu ele e a mulher e a filha aí eu pergunto pra você você já foi lá no jacaré, Castanhari? você já apareceu lá? você já entrou em alguma favela aqui no Rio? você vê o noticiário? você conhece as pessoas que moram aqui no Rio? você conhece pessoas que moram dentro da favela? me diz me diz se você vai num baile da favela da branquitude né do funk da zoeira dos greatest hits do ano né que tem os funk ali se alguém pega você com essa cara de boça e a tua namoradinha que trocou o detonator pelo boça se pegam vocês na favela o que que esses caras iam fazer com vocês? Castanhari o que que esses caras iam fazer com vocês? será que eles iam falar não é o Castanhari que faz videozinho de branquitude na internet não essa aqui é a Nive não é que posta que posta é stories lá com a bunda um número do bolo de cada lado mexendo a bunda assim o que que esses caras iam fazer com vocês cara? será que esses caras iam porra não é o Castanhari não é o maluco é gente boa será que iam será que iam chapado de cocaína de maconha bebendo armado será? será que eles iam fazer isso? porque a minha prima não teve a mesma sorte não cara a minha prima não teve a minha prima não teve segunda chance não e assim como ela eu te garanto que você também deve ter recebido no WhatsApp tantas e tantas e tantas e tantas outras meninas que foram estupradas espancadas e mortas a família chora até hoje te garanto que você deve ter recebido isso também e mesmo assim você teve coragem de colocar essa merda lá os caras que você não sabe nem quem é o que que fizeram por que que mataram um policial quantas outras merdas eles fizeram ali pra tá junto de vagabundo tá junto de vagabundo sem contar também a parte do Lázaro matou um show ele virou o Lázaro matou Lázaro matou um show ele virou matou quem? matou uns aleatórios qualquer matou uma menina que tava grávida matou uma família inteira matou um cara lá pra roubar o carro o assassino Lázaro matou um show ele virou porra maneiríssimo né cara cadê a menina que ele matou que tava grávida lá na só faltou botar um Lázaro ali porque mataram também ele foi tarde será que você chorou pela morte do Lázaro igual você tá chorando pelos caras do jacarazinho eu já falei sobre essa porra aqui inúmeras vezes tem amigos de infância meio que são polícia que eu falo assim cara sai dessa porra por que que você tá nessa merda uma vez eu tava jogando bola com um parceiro meu eu falei assim cara meu primo é esse cara do do Harry Potter é amigo desse meu primo né que irmão da minha prima que que foi assassinado eu tava jogando bola com um amigo meu tava marcando ele no meio do campo falei assim porra cara meu primo falou que tomou um tiro no braço ele tomei a bala a bala tá aqui porra ele falou assim que isso cara sai dessa merda cara ele não não vou sair não cara não vou sair não porque se a gente não fizer isso ninguém faz outro amigo meu também hoje em dia o cara tem uma academia e tal tem um negócio dele mas continua fazendo essas porra de operação fala cara sai dessa merda cara não saio não cara não saio não porque porra se a gente não defender ninguém vai defender então os caras tem essa cabeça de guerra de tráfego os caras veem coisas que a gente não imagina que a gente não imagina o maluco falou assim cara eu entrei na favela lá da da Rocinha cara parece que tu tá na Etiópia é uma coisa horrível é uma coisa horrível mas a branquitude ela romantiza a favela aparece na Olimpíada o gringo vem pra cá vai na favela toma tiro o holandês lá que foi pra favela foi visitar a favela tomou tiro e morreu por quê? porque essa galera é justamente a galera que aparece a galera que tá no topo pra pagar ali o pedágio pra esquerdice os caras agem dessa forma eu não consigo entender eu não consigo entender parece que são completamente descolados da realidade e eu fico muito puto com isso eu fico muito puto porque eu sei que eu perdi pessoas da minha família eu já fui assaltado aqui no Rio de Janeiro já botaram arma na minha cabeça fizeram assim fingindo que ia atirar já botaram um fuzil no carro da minha irmã no vidro pra roubar uma bolsa é extremamente perigoso essa porra de guerra as drogas morre inocente morre bandido morre polícia morre todo mundo não se chega a lugar nenhum entra ano e sai ano as drogas sempre vencem a guerra as drogas e essa galera aí da da branquitude parece que tá sempre tomando partido pro lado errado cara um completo descolamento da 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 realidade das coisas que acontecem aqui cara ignorasse o castanhário Lázaro ignorasse ignorasse a as vítimas do jacarezinho né colocasse o policial lá colocasse o policial lá quem tá cuidando da mãe do policial né quem tá cuidando da mãe do policial e a e a família dele e a esposa dele e o enteado dele será que o salário que o cara ganha tá dando pra cobrir alguma coisa será que o soldo do cara valia o que ele fazia subir favela todo dia será que valia a mesma coisa que ele falou pra mulher dele eu vou morrer fazendo isso os meus amigos falam pra mim cara eu morro fazendo essa porra aqui mas eu não paro eu não paro então galera eu precisava falar disso aqui pra vocês porque era um passado infelizmente né se encerrou um ciclo na minha vida né primeiro foi a minha prima em 2012 depois foi o meu cachorro em 2017 como o teu cachorro entra nessa história é a minha prima que me deu o meu cachorro foi a minha prima que me deu o meu cachorro e quando ele morreu a minha tia me ajudou muito também levou ele no hospital comigo no veterinário várias vezes sempre foram muito presentes na minha vida minha tia sempre foi muito presente na minha vida pra mim isso tudo tá linkado entendeu com o que aconteceu com a minha prima e o que aconteceu com ela acontece com muita gente né começa com a musiquinha ali com o funk é inofensivo cara é inofensivo o inutilismo com o seu olhão esbugalhado bota esse olhão pra pensar é inofensivo é inofensivo muitas vezes você acha que tem muita diferença do playboy que tá dançando funk lá no instagram da novinha que tá dançando funk no instagram pra menina que tá dançando essa merda na favela tem muita diferença liga pra essa porra não mas aí uma coisa vai levando a outra ali leva uma amizade né de repente vai pra um lugar escondido dos pais aí conhece um cara e ó não faltou nada não faltou nada tinha tudo tinha tudo tudo absolutamente tudo estudava um coragem bom e era isso aí galera é eu não entendo não entendo porque esses caras fazem questão questão de não sei se não sei se defender o que tá errado cara não sei mas por que não botou o policial ali não botou pô não sei se os caras eram bandidos mesmo não sei não sei se os caras eram bandidos não sei o que aconteceu cara eu não boto a minha mão no fogo não boto a minha mão no fogo eu já soube de tanta coisa já vi tanta coisa cara quando a polícia vai lá e faz isso eu falo foda-se 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 mas eu não vou ficar contra a polícia né eu não vou ignorar o policial que morreu não vou ignorar então pessoal é isso aí o vídeo do castanhário tem mais de 5 milhões de visualizações pessoas dando risada o Lázaro matou no show ele virou o assassino Lázaro eu lembro na época muita gente entrava na live brincando com essa porra de Lázaro muita gente entrava zoando tudo é zoeira na internet tudo é zoeira cara tudo é zoeira até que acontece com você tudo é zoeira até que acontece com você o funk é lindo maravilhoso ritmo dançante ar novinha tudo gostosa no Instagram até que acontece uma porra dessa o funk leva alguém da tua família lá pra um baile pra não sei o que pra uma festa que conhece não sei quem que conhece não sei quem lá o Itaí então pessoal esse não era o tipo de vídeo que eu queria começar o ano aqui no canal não era é eu não tô falando mal dos caras mas eu não consigo entender eu não consigo entender né porque o passaporte pra branquitude né o pedágio um dia pode custar muito caro tá ouvindo Castanhari porque se fosse vocês lá no lugar do policial será que os caras iam ter piedade se fosse a tua namorada no lugar da minha prima será que os caras iam ter piedade né qual foi o erro que ela cometeu ninguém sabe ninguém sabe e as outras também as outras também pra você chorar pelo bandido é isso aí galera tamo junto grande abraço e até a próxima fui aqui tchau 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 Obrigado.